E galera, beleza esse tanto aqui, bom, tava aqui, né, no Block Studio, cara, eu não tô ganhando pra criar jogo, tá bugado, mano, pra mim, tá acontecendo aqui, você tem, tá, não, é, aqui, tá acontecendo isso aqui comigo, e, aqui, ó, isso daqui também, tá muito bugado. Ah, mas que no Block Studio eu vou estar aí, aí, ou outras coisas, falou, olha só isso, né, ah, relaxa, só bug do Roblox, falou.